Se aproximava das 17 horas desta segunda-feira, quando o céu escureceu, o tempo fechou e uma chuva forte atingiu a cidade de Teóflotone. De acordo com a Defesa Civil, a expectativa era que chovesse entre 30 e 60 milímetros. Um pluviômetro, que é o aparelho para medir a quantidade de chuva instalado no bairro de Fátima, registrou a marca de aproximadamente 40 milímetros. Entretanto, a Defesa Civil informou que é possível que tenha chovido ainda mais em outras partes da cidade, o que acabou gerando problemas, transtornos e prejuízos. A zona sul de Teóflotone foi a área onde houve o maior número de alagamentos e inundações. Nas proximidades da entrada do bairro Jardim São Paulo, o córrego São Benedito transbordou e interditou a via por algumas horas. Um pouco antes deste local, a força da enxurrada impressionava. Quem estava passando pela rua Altamiro Nunes Leite teve que parar o carro. Bem próximo dali, a força da água acabou levando uma motocicleta. O dono e outros voluntários se arriscaram procurando o veículo. Aqui na Vila Jacaré, foi embora uma moto, o rapaz aqui, ó, Vitor, ó, Vitor, sua moto, qual porquê, né? Não, que vermelha. Gente, o povo tá indo atrás da moto. Meu Deus, olha lá, gente. O povo tá indo, meu Deus. O povo tá indo caçar a moto. Meu Deus. No bairro Marajoara, foram vários pontos de alagamento. Na descida de um morro, a enxurrada quase leva algumas motos. Populares tiveram que agir rápido para evitar o prejuízo. Na rua Floriano Peixoto, moradores tiveram que entrar na água para desentupir uma boca de lobo. Em vários pontos da cidade, moradores relataram, através das redes sociais, os problemas gerados a partir da chuva. Gente do céu, eu nunca vi esse aqui alagar assim, ó. O moço entrou água nas coisas do moço todinho, olha. Olha lá as chagas dores, aquela rua lá. Em um clube da cidade, a água da enxurrada alagou boa parte das instalações. Ó, isso aqui é no restaurante, ó. Tô dentro da água. Ó lá pra você ver, ó. Já entrou na piscina pequena, aquela menor, e tá entrando na piscina grande de adulto. O Rio Todos os Santos, que corta o município, encheu mais que o normal e quase transbordou na Avenida Luiz Boale. No bairro Vila São João, esse idoso foi retirado de casa por vizinhos. A água invadiu a residência dele. Aí já tá conseguindo tirar o véio de dentro, ó. Graças a Deus, o véio teve que arrumar três homens pra tirar ele de lá, na marra, porque não tava querendo sair. Aí tá tirando ela. Graças a Deus. Rosante. Você vai voltar. Em muitos locais, a enxurrada mais parecia uma cachoeira. Ruas desapareceram, e muitas pessoas se arriscavam ao passar pelos alagamentos. Pula, lá vem outro. Meu Deus. Esse só não pode colocar pra cá. Não pode procurar pra cá, é só fudir. Vai, gente, vai pra fora. Vai, gente. Neste bar, no bairro Vila Barreiros, a água estava batendo no joelho das pessoas. E na rua, a altura passava de um metro. Negócio ali, ó, que esprega pra avisar que tem negócio e tal. Olha, agora tá chegando nele lá. Aí tem mais de um metro de água aí, moço. Não vai não, espera, moço. É, espera, espera é melhor. Não arrisca a vida, não. Porque olha a altura que tá aquilo ali, ó. E esprega quase na mesma altura. Que negócio de aviso ali, negócio, sei lá, como é que é, se aluga a casa, não. Agora, olha lá, já tá chegando nele, já, ó. Não arrisca não, espera. E na Vila Jacaré, uma cena impressionante. O motociclista quase se afoga ao tentar passar pela rua alagada. Ele precisou ser ajudado por outra pessoa. Vai salvar, graças a Deus. Vai salvar, vai salvar. O cara foi tentar passar de moto. A moto foi embora. Solta a moto. De acordo com a defesa civil, após a chuva foram 32 chamados. Sete pessoas estão desabrigadas e outras sete estão desalojadas. As áreas consideradas de risco estão sendo monitoradas. Em caso de emergência, as famílias devem fazer contato imediatamente com a defesa civil ou com o corpo de bombeiros. Elvis Passos para a rede de imigrantes. Smith Passos para a rede de imigrantes. Fim após a rede de imigrantes. Em caso de emergência. Obrigado.